Oi meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa Hoje gente eu vou fazer uma pintura na cabaça aqui e ela vai virar uma casinha para passarinho Gente aqui eu fiz a colagem, cortei um pedaço da, como se fosse um círculo aqui, um oval na parte da cabaça E colei com Durepox essa parte, a parte de Durepox eu estou usando as cores de tinta para artesanato amarela Marrom escuro ou pode ser até terra queimada e encostei também um pouquinho no amarelo pele E estou dando umas batidinhas para disfarçar o Durepox Agora eu vou fazer algumas flores, vou pegar o pincel, eu encosto e puxo para dentro para fazer as pétalas É uma pintura bem simples, você que está iniciando aí na pintura, é um jeito fácil de você conseguir fazer um artesanato legal para você vender e também para você enfeitar Essa aqui é para uma amiga minha, que ela vai morar no interior e ela quer fazer uma decoração nas árvores que tem lá, lá onde ela vai morar E ela quis fazer essas casinhas de passarinho com cabaça Agora encostei no branco e puxo para dentro Tá vendo que eu encosto na cor azul, o pincel está sujo de azul e puxo para dentro Você vem, encosta e puxa, encosta e puxa, encosta e puxa Agora com o pincel de contorno eu vou no azul que eu usei anteriormente E vou só definir mais as pétalas Eu venho puxando para cima como se fosse um contorno em volta e puxando algumas linhas para dentro Se caso você não tenha a cor azul, você pode usar outro tom Se você quer ela mais clara, você pode passar mais branco e deixar o azul um pouco menos Se você quiser rosa, você pode usar e fazer do mesmo jeito a cor que você quiser Porque às vezes a gente tem uma tinta que está o maior tempão parada aí, você pode usar até a tinta vencida Como eu já falei, que como aqui a gente vai passar depois um verniz por cima, não vai atrapalhar Então se você está com tinta de tecido, também serve tinta para artesanato Eu acho que talvez até o guache dê para fazer esse tipo de pintura Apesar de o guache deixar a cor um pouco mais apagada A tinta para artesanato, a tinta acrílica e fosca, elas vão ficar com a cor bem vibrante e forte como essa daqui Então é a melhor opção Se você fizer a guache, talvez você vai ter que passar mais camadas Agora limpei o pincel, encostei no branco e estou puxando do meio da flor para fora Está vendo? Aí se caso você quiser fazer, vamos supor que você queira fazer essa flor da cor branca Então, em vez de encostar o azul e puxar, você vai puxar com o branco Depois você pode fazer com um tom azulzinho claro ou amarelo E fazer essas linhas de contorno por fora usando esse tom mais claro Se você quiser fazer a flor da cor branca ou rosa ou mesmo até o cinza Aí você pode fazer isso espalhado em toda a cabaça Igual eu já fiz aqui o mesmo movimento E agora, com o pincel eu encosto no amarelo ou ouro Vou dar uma encostadinha no marrom e vou passar na parte de baixo Eu vou dar uma encostadinha, o pincel está sujo de amarelo Vou dar uma encostadinha na parte de baixo aqui Com o pincel de contorno, vou dar umas batidinhas O pincel, esse daqui não está sujo, mas você pode dar uma encostadinha no amarelo se quiser Você vai fazer somente na parte de baixo aqui, como se fosse um leve sorrisinho, tá vendo? Como se eu estivesse fazendo um sorrisinho Aqui, ó, eu fiz o mesmo movimento com essas flores em vários lugares da cabaça Entendeu? Aí você pode fazer isso não somente na cabaça, né? Você pode fazer, às vezes você tem um vaso de flor Ou você quer fazer, talvez, num porta-foto Onde você quiser, até na parede mesmo Você pode fazer o mesmo movimento Ou até mesmo no tecido Aqui, ó, estou dando uma encostadinha com o pincel na cor amarela Só para dar uma suavizada nesse tom de marrom que eu passei, ó Vou dar uma misturada Vai se dar umas batidinhas aqui E aí você não vai ter aquele marrom bem definido, entendeu? Vai ficar um tom de amarelo meio amarronzado Agora eu vou fazer o seguinte, as folhas Vou pegar aqui o pincel, vou com ele de ladinho Você pode até usar o pincel de contorno se você quiser Você vai fazer umas linhas aleatórias, assim, curva É só você dar uma encostadinha no pincel e puxar Fazendo curvas Se você não está confiante com o pincel que você... Aqui você vê que é um pincel mais largo, né? Não está confiante, usa o pincel de contorno Aqui a posição do pincel, você vai fazer como se fosse dois parentes com o pincel de ladinho E aí você forma a folha, ó Você faz como se fosse um parentes E aí você tem a folha E a gente vai fazendo, espalhando, essas folhas e esses caules Por toda a extensão da cabaça Aqui eu vou usar o pincel de contorno Estou sentindo muita confiança Porque assim, quando você vai pintar Ainda mais você, às vezes, que está iniciando É bom você ir pelo mais seguro Porque às vezes você faz com o pincel mais largo e depois você não gosta Aqui é um pouco mais complicado de apagar, né? Porque como a cabaça, ela é áspera Então fica um pouco mais difícil de você conseguir tirar Mas se de repente você não gostou da pintura que você fez O que você pode fazer? Você pode lavar, né? A tinta, ela sai com água e sabão Então, de repente, se você não gostou da pintura que você fez Na cabaça, você pode lavar e tentar fazer de novo Depois que ela secar Porque como a tinta é a base de água Ela pode borrar Ó, você observa que quando a tinta vai secando Ela vai ficando fosca E a tinta que eu estou usando aqui É tinta para artesanato E também tinta que é fosca É acrílica fosca E agora eu encostei com o pincel sujo de verde escuro Encostei no preto E agora, ó, você vai fazer a seguinte Você vai passar no meio da folha e para o lado de baixo Se caso, igual essa folha que está aqui Eu fiz do lado Você escolhe um lado para ser a sombra E o outro para ser a luz Então a gente vai fazer isso, ó Todos os traços virados para baixo E a gente vai passar o tom de preto misturado com verde Se você tiver verde pântano, você pode usar Aqui como tinta de artesanato eu não tenho verde pântano Eu não estou usando preto Com o pincel um pouco mais largo, sujo de verde Eu estou passando aqui Só dando uma leve esfumaçada para esse preto não ficar tão forte E tão definido Você vai fazer isso só para suavizar Ah, isso também você pode pintar assim na camiseta De repente, você manchou a camiseta ou a calça usando candida Ou caiu alguma coisa, alguma tinta Você pode improvisar para disfarçar a mancha fazendo essas flores com essas folhas também Tá? É um jeito fácil de você fazer uma coisa para dar aquele tchan naquela peça Que você quer deixar um modo especial Agora, você vê que eu já fiz todas as folhas desse lado aqui E aí você vai espalhando conforme você quer E agora eu vou encostar com o pincel sujo de verde Um pouquinho de branco no pincel Vou passar como se fosse maquiagem Está até encostado um pouquinho no amarelo Só vou passar aqui para o lado de cima das folhas Você vê que eu só estou dando uma encostadinha Porque a tinta ainda está úmida O pincel tem um pouco de verde ainda E eu vou passar aqui E depois a gente vai passar em todas as folhas fazendo movimento Um movimento como se fosse um parênteses Todos virados para o lado de cima Isso vai simbolizar o brilho O brilho das folhas Vai ficar um tom de verde mais claro E aí a gente vai passar de novo Na mesma posição por cima Aqui eu só estou dando aquela encostadinha Como se fosse aquele creme que você passa para ir na praia Protetor solar Dá aquela passada e depois espalha Também posso passar no caule aqui Em alguns pontos E agora você vem e dá aquele movimento Para dar aquela disfarçada Para não ficar esse tom de branco forte Entendeu? Aí você vai fazendo O movimento como se fosse um parênteses Só que voltado só para o lado de cima E assim você vai dar acabamento Você vai deixar secar E depois você pode passar o verniz em toda ela E deixar ela secar E ela vai poder tomar chuva E vai ficar desse jeito Olha só como fica bonito Dá brilho e tudo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima aula E tchau E aí você vai pintar e desenhar Vamos mais além Tudo transformar Em arte certa Em arte certa Em arte certa Em arte certa